E aí e ó falei para vocês falei para vocês o dia cara o uia Eita pega o que que é rapaz que rebojo grande cara tomou linha pessoal E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, beleza? Está começando mais uma pescaria aqui Hoje eu estou pescando sozinho Eu não vou pescar de bambulinete Porque de bambulinete vai ser uma pescaria muito perigosa Vai ficar parado de costas o tempo todo Cavar ali esperando o peixe puxar Então é perigoso algum bicho chegar por trás e crawl Hoje eu vou pescar com isca artificial Começar pescando com essa isquinha aqui, pessoal Com essa stickzinha Por que eu vou começar pescando com essa isca e disca artificial? Porque sempre eu vou estar me movimentando no rio Então o perigo de algum bicho pegar eu É menor, entendeu? Aí o rio está bem baixo Está seco, água limpa Então tem que tomar muito cuidado A pescaria sozinho, pessoal, é muito complicado Eu esqueci a faca Aí eu pedi uma faca emprestada ali para o pessoal Caso aconteça alguma coisa Eu já estou protegido, entendeu? E é isso aí, vamos que vamos Pescaria sozinho sempre é É muita adrenalina, é preocupante É isso aí, pessoal Vamos ver o que vai dar Sozinho é foda, né, cara? Mas estamos juntos aí Acompanha a gente aí E é isso aí Vamos que vamos Pegou Pegou Ah, escapou Aí, ó Escapou porque levou um anzol Quebrou Vou ter que trocar Primeiro arremesso Já dá uma ação, hein Vou trocar um anzol aqui, pessoal E vamos continuar a nossa pescaria Isquinha vai dar bom Pessoal, troquei de anzol Coloquei um Super Maroseigo 20 Eu não tinha outro anzol Vai esse mesmo Vamos ver se não vai atrapalhar o nada da isca Se atrapalhar, eu vou ter que dar um jeito Trocar de isca, sei lá Mas vamos bater aí Vamos ver o que vai dar É, parece que está de boa Pessoal Tem que trocar de isca A isca não está nadando bem Não bateu mais nenhum peixe nela Calta a isca Vamos continuar a nossa pescaria Nossa, que massa, cara Olha isso, pessoal Que massa Ela abriu a boca Cara, que lindo Tem mais um ovinho ali dentro Do que que é, será, hein Um já nasceu Tem mais três ovos ali dentro Do que que é, será Vocês sabem? Se souber, deixa nos comentários Já que é de sabiá Já que é de sabiá, bitiví, sei lá João de barro Olha aí, galera Que massa Que massa, cara Tem outro aqui também Mas ali já não tem mais nada, não Pô, que da hora Olha aí, galera Isso aí é a natureza E está calor aqui Ia jogar um pouquinho Ia jogar um pouquinho d'água nele Mas não vou jogar não Não sei se pode Mas está calor Mas se chover Ele vai se molhar do mesmo jeito, né Continuar a nossa pescaria E deixar eles em paz Show Eita, pega Aí, entrou Oh, entrou Atraputanga, galera Olha aí Certinho do ninho do passarinho Entrou ela Calma aí, calma aí Calma aí Vem cá, vem cá Olha aí, galera Colocar aqui Meu equipamento Calma aí, Piraputanga Calma que eu vou te soltar Calma aí Calma 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 que eu vou te soltar Aí Aí, galera Saiu a primeira Pequena Mas bruta E é uma fêmea Vai pra vida Vai devagar Vai devagar Foi embora Foi embora Foi embora Ela pega Ela pega Agora ela pega Agora ela vai pegar Só aí Olha lá Um tanto de peixe, cara Agora vai pegar Não, fui muito perto Olha lá Falei pra vocês Falei pra vocês Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eita Escapou, cara Escapou, cara Acho que escapou, hein Escapou Ah, que pena, cara Que pena Que pena Agora não sei se era Agora não sei se era Traputando Ou se era dourado Rapaz, mas tomou Linho Oi, oi Olha aí Olha aí Olha aí, pessoal Olha aí Você viu, cara Ui, o tamanho Dela, cara Que linda Que linda Tamanho dela, velho Caraca, gente Olha o tamanho Dessa bicha, cara Linda, linda, linda Linda, linda Show, cara Show demais Vem, vem, vem Essa é bonita, hein Essa é bonita Um lugarzinho Que eu nem imaginava Pessoal Ele colocou Té no meu olho Na minha boca Essa é a vantagem De ter duas câmeras Acabou de descarregar Tô com o peixe Aqui Ia fazer uma filmagem Pra vocês Bonita do peixe Mostrando ele Aí Traputanga Bonita Soltar ela aqui Agora Aí Show, galera Show Foi pra vida Fica muito atento Muito atento mesmo E assim Quando a gente Tá pescando A gente fica muito Muito instigado Pra arremessar Pra pescar E não acaba Prestando muita atenção Entendeu Isso que é ruim De pescar sozinho Tem que estar olhando Pros lados Toda hora Tem que ficar bem atento Mas ao mesmo tempo Você quer pescar Quer pescar Quer arremessar E você vai andando Você não fica olhando Pro chão Tipo eu Não fico olhando Pro chão Assim Eu coloco a cabeça Isso aqui De voando arremessando Chape 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 Você entendeu Mas tem que ficar atento Também Cara Isso aí Que é ruim Mas assim Se Deus quiser Não vai acontecer Nada não Pegou Pegou Peguei Tamanho Dessa Cara Tamanho Dessa Olha só Tamanho Dessa Cara Gigante Meu Deus do céu Obrigado Essa Bonita Essa Bonita Calma 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 O tamanho Gente Não escapa Não Pelo amor E aí O tamanho Cara Galera Essa é grande Essa É grande Opa Calma Calma Vem cá Vem cá Vem cá Mostrar você Pro pessoal Calma Calma Que bonito Essa Traputanga Calma 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 Quase derrubou Tudo Agora Olha Pessoal Que bonito Essa Traputanga Olha Forte Grande Essa Aqui É grande Dá Uns 42 Centímetros Por Aí Olha Galera Deixa eu Vou fazer a soltura Dela Aqui Bora Vai Bora Galera Isso Aí Rapaz Que massa Ao mesmo Tempo É massa Gostoso Demais Ao mesmo Tempo Dá muito Medo Pescar Sozinho E É Isso Aí Às É Ú Ú é tão de peixe tão de peixe pegou um peixe tão de peixe e tá pega é muito peixe olha o cara veio um monte na isca e calma aí calma aí calma aí que eu vou te soltar já e calma aí que eu vou te soltar calma aí oi ela não entende a palavra calma aí calma aí eu falei pegou por fora ainda é muito peixe graças a deus vamos preservar pessoal comer um ou outro lá no outro na beira do rio preservar sempre a gente vai vim vai pescar é gostoso demais olá pessoal vou ficando por aqui vou embora perigoso ficar aqui sozinho ali Tinha uns barulhos ali no mato Quando você está sozinho Qualquer barulho dá medo Então é isso aí galera Ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, comenta Se inscreve no canal para dar uma força para a gente Não custa nada Beleza? Tamo junto, um grande abraço a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri